Senhora presidenta, exercício, mesa diretiva, vereadoras, vereadores em nome do meu amigo vereador Cidinho, o apelido deles é Zia, né Zia, companheiro parceiro de várias sessões. Cumprimentar aqui também, estou vendo aqui Edson Ruiz, salsicha, Edson, bem-vindo, secretário e governo, o Val Souza está por aí, o Val foi embora, está aí o Valzinho, aí gente, plateia que nos assiste, internauta, uma boa noite a todos. Estivemos em recesso, e o nosso trabalho nunca parou. Estive presente nas ruas de Vinhedo e pude registrar diversas solicitações, sempre como eu fiz na gestão passada e nos meus três mandatos passados. Aqui na região central, como vocês podem ver, estou propondo a criação de um bolsão de estacionamento em toda extensão da rua José Matheus Sobrinho. Hoje, muitos motoristas têm dificuldades em estacionar seus veículos nesse local. Também irá favorecer todos os comércios que existem ao longo dessa importante via. Inclusive, tem várias moradoras ali que moram ao lado desse local. Tenho outra também indicação. Ainda na rua José Matheus Sobrinho, como vocês veem, propõe a construção de uma passarela, já com acessibilidade aos deficientes físicos. Interligando o antigo SESI ao novo Jardim Nova Canudos. Hoje, as pessoas que atravessam sobre a linha ferro estão, sim, colocando, assim, suas vidas em risco. Então, essa solicitação que eu faço vem ao encontro da população. Também registro que a Prefeitura dê continuidade na construção de bolsões do estacionamento no canteiro central da Avenida Independência. Esse importante corredor comercial sofre com a falta de vagas. Como hoje é o mês, estamos na estação de chuvas, que, na maioria delas, vêm acompanhadas de ventos, e a tal solicitação, a secretaria competente, que peço, a realização de vistorias técnicas em todas as árvores às margens das vias públicas do município de Vinheta. Outra indicação é que a realização de vistorias técnicas em todos os pontos de ônibus do município de Vinheta, em especial nos pontos de ônibus de ferro, como vocês veem, da Capela. Haja vista. Temos um recente acontecimento de queda de um ponto de ônibus do bairro da Capela. Ali, em frente-se a DHAU. Na verdade, apodreceu o pé dele. Então, nos novos pontos, que seja feita uma base de concreto sistema para que não aconteça novamente isso. Estou também sugerindo a implantação de aulas de ginástica artística a todas as escolas, principalmente as escolas públicas do município. A ginástica é um conceito que engloba modalidades competitivas e não competitivas, e envolve a prática de uma série de movimentos exigentes de força, flexibilidade e coordenação motora para fins únicos, aperfeiçoamento físico e mental. Reivindicação antiga desse vereador. Falo aqui, nós temos um vereador guarda municipal. Estou aqui sugerindo a inclusão de aulas de karatê, já que tem aulas de educação física na guarda, que seja inclusa essa aula de karatê para os guardas municipais, para que eles também possam ali, tanto eles com mais segurança e também dar mais segurança à população. No cruzamento da Avenida Independência com a Avenida Avelino Capelato, ali como vocês veem, peço a instalação de proteção, guarda-corpo, sobre ali, a lateral ali do córreo, no qual as pessoas que andam por ali, fazem sua prática de esporte, ali está perigoso e precisa, realmente, ali, de um corremão e uma proteção ali. Reitero, também tem a foto aí, muitos gostam, que é, o vereador Marcos Ferraz já disse aqui, de segurança, na represa, concorda, estamos aí. Mas, assim que estiver tudo ali, já voltando, como várias outras placas que foram tiradas, ali que volte o pedalinho, o famoso pedalinho da represa. Inclusive, nós temos um lugar lá, é muito bonito, que é a nossa represa de vinheta. É um cartão postal, e que ali volte o pedalinho para a nossa cidade. É uma indicação muito importante, que é para todos, na verdade, os bairros, inclusive na capela, estou propondo ao prefeito municipal a prorrogação da vigência do programa Morando Legal, Lei Complementar 141, de 2015. O vereador Val está aí hoje, que faz parte, junto, o Morando Legal com obras, Secretaria de Obras, e a sua secretaria. Então, que ele tenha o término aí, nesse ano, podemos considerar um sucesso do programa com uma grande adesão. Acredito que um tempo maior de vigência possa dar mais oportunidades às proprietárias de imóveis irregulares. e também acertar a situação junto ao município, trazendo, assim, mais recursos aos cofres públicos de vinheta. Senhora Presidenta, por essa noite é só. Obrigado. Obrigado.